Dia 16, às 8 horas da manhã a gente já vai estar lá abrindo os portões, às 8 e meia para que as pessoas assistam o nosso sorteio todo o nosso processo é um processo de acompanhamento do Ministério Público Federal a gente tem todo o processo muito claro e limpo, por isso que se faz sorteio às vezes as pessoas perguntam se eu tenho como ajeitar a única coisa que eu posso fazer é rezar para que todos que precisem realmente sejam sorteados porque falam muito, ah, ganhou uma pessoa que não precisava se ela não precisava, as pessoas a gente recebe denúncia, estão sendo removidas e é por isso que a gente está sorteando de novo porque todas as que a gente descobriu que não precisava foram eliminadas Quantas pessoas vão participar do sorteio amanhã? Bem, são 17 mil inscritos, a gente espera que precise todo mundo pode ir quem quiser para estar lá, para ver, para sentir a emoção daquele dia de ganhar a sua casa com um sorteio quem imaginaria que a gente um dia teria isso no Brasil um sorteio de casa no lugar, um estádio público mas a gente faz com muita clareza o nosso prefeito vai estar lá, estou feliz fazendo esse sorteio porque a gente trabalha muito para que isso acontecesse dessa forma desde quando a Luísa entrou, que a gente começou esse processo que a gente teve alguns amigos envolvidos com a gente fomos a Brasília, Luciano Diniz, nosso vereador também foi com a gente trouxe o recurso, então acho que a gente conseguiu fazer da forma mais clara e limpa e continuamos ilesos nesse processo por isso então boa sorte para todo mundo amanhã estamos esperando quem quiser estar no estádio quem não puder ir e não quiser, não tem problema, né? pessoas idosas, quem tem criança em casa pode esperar que na terça-feira vai ser publicada a lista dos sorteados para já virem para cá na quarta-feira comparecer para trazer a documentação quantos? os primeiros 150 depois a gente vai chamar o suplente caso os 150 não curmam as vagas, tá bom? quer dizer que amanhã teremos 150 famílias felizes se Deus quiser, acho que mais preciso obrigada obrigado a você